Governo pronto for capacitação com a liderança rodizere no desenvolve organização cooperativa. Secretário Estado Cooperativa, Arsenio Pereira Rateten, Governo pronto for formação, ato facilita membro cooperativas. Também antes, membro se copo, se anulo, recém-lo, retém-lo certificado, se indimo, rodibele continua o programa, na maneira cooperativa, selo. Formação, capacitação, lá o que acontece no setor de agricultura, mas também temos importância no cooperativa crédito, incluindo assuntos importantes, selo. Governo pronto, não faz tempo para depois, se precisar, apoiar uma, por exemplo, a formação com a nova conta, a formação com a nova base, a liderança, a cooperativa, não é ou não, isso é para que ela seja, ainda não, também a minha, ali eu, a funcionária, mas se já há 18 pessoas, aqui, retém-lo certificado, se indimo, nível 4, 3, ainda não, a União pronto para depois, só facilitar uma cooperativa, se não precisar, apoiar uma formação, para depois, se ir, dia, clitando, e a Nebarn. Presidente e Federação Cooperativa Hannaimalo, Flávio Maria Guterres Ateten, Cooperativa Halibur Emac Bitlaic, no Capital Kik, Tambanê, Precisa, Reforça, Instituição Financeiro, Rodireforça Liután, Cooperativa. A cooperativa primária e a dificuldade, realmente, com a administração e a dificuldade com a gestão. Então, a Federação Hannaimalo é papel líder, mas que continua o acompanhamento, continua a formação e foi a formação para a primária ser a para o roto roto, lá o roto de ramete, fortalecimento institucional. E acrescenta a Federação Cooperativa Hannaimalo, a cooperativa primária, que identifica o problema no buco de solução. Domingos de Acosta, Miguel da Acosta, RTT Ali Hi, telespectadores, já trouxe uma informação atualizada no Factwise, que está a lua inscrição. Não deixe a botão de notificação ou dê um comentário no Fai Tutan, para me agradecer.